Uma bebida conhecida e apreciada por muitas culturas e hoje apontada como a segunda bebida alcoólica mais consumida no planeta, perdendo apenas para a cerveja. O consumo de vinho no Brasil ainda é tímido, enquanto aqui uma pessoa bebe em média 2 litros por ano, na vizinha argentina são 30 litros. É uma bebida nobre, porém é uma bebida fácil. O papel do vinho é aproximar as pessoas, é fazer amigos. Antônio é entusiasta da produção nacional e por isso oferece mais de 30 rótulos de vinhos e espumantes brasileiros em sua loja na capital federal. Tem muitas vinícolas investindo em infraestrutura, qualidade, preço, preço com custo-benefício, preços acessíveis. A qualidade dos nossos vinhos e espumantes vem conquistando até mesmo mercados considerados bastante competitivos como os Estados Unidos, Europa e Ásia. A aceitação internacional da produção nacional está cada vez maior. Mais de 30 países já se renderam aos produtos brasileiros. O volume de exportações de vinho e espumantes brasileiros cresceu 37% em 2017. O valor das vendas aumentou 24%. Só no primeiro semestre deste ano foram exportados mais de 1 milhão de litros, contabilizando quase 3 milhões de dólares. Cerca de 90% do vinho nacional que sai do país vem de 40 empresas. 10% se tornaram aptas a exportar neste ano, o que mostra o potencial do setor. A gente tem hoje uma reputação bastante reconhecida dos espumantes brasileiros pela sua qualidade, pelos seus diferenciais de produção, pelo tipo de uva, enfim, todos os atributos existentes na produção. A gente procura através da ação de promoção intensificar a informação em relação a esses diferenciais. Então isso ajuda na inserção das empresas brasileiras no mercado internacional.